Este é o Pantanal, uma das maiores áreas de terras úmidas do planeta. Lar de uma riqueza de animais. Um país das maravilhas, pontilhados com fontes parecidas com joias e densos pântanos. Parece um paraíso. Mas tem um senão. A sorte dos animais que aqui vivem é repetidamente revertida, já que todos os anos, toda a região desaparece debaixo d'água e depois seca. No Pantanal, a sobrevivência até para os mais poderosos nunca pode ser subestimada. No Pantanal, a grande mística é uma das maiores áreas de terras úmidas. No Pantanal, a grande mística é uma das maiores áreas de terras úmidas. A Toca da Onça Pintada O Pantanal fica no coração do continente sul-americano. Rios fluem das montanhas ao redor, criando o emaranhado de áreas com terras úmidas, prados, rios e lagos. No final da estação das chuvas, o Pantanal está transbordando. Este é um mundo anfíbio, e as criaturas que vivem aqui precisam saber enfrentar a paisagem em constante mudança. As maiores lontras do mundo dependem da riqueza dessas águas tropicais. As aliranhas não temem nada, nem mesmo o principal predador daqui, a onça pintada. Pernas poderosas a tornam uma nadadora forte, e ela está em casa, seja na água ou em terra. O Pantanal é o lar de um surpreendente número de onças, e elas patrulham o labirinto de rios em busca de presas. Mas este felino não está caçando, pelo menos no sentido mais conhecido da palavra. Ele é um grande macho, e está adentrando no território de uma fêmea. Onças pintadas são solitárias durante grande parte de sua vida. Os machos se aproximam das sênias com receio. Será que elas os receberão bem? O encontro é um momento de ansiedade. A urgência em acasalar está em conflito direto com o instinto de lutar. A corte entre as onças pintadas é um tanto rude. O acasalamento entre esses assassinos de topo não é uma questão muito simples. A fêmea tanto convida quanto repele o macho. Parece que aqui o namoro violento não deu certo. O Pantanal é enorme, dez vezes o tamanho das Everglades. À medida que as semanas se passam sem chuva, o cruel sol tropical evapora água, e os rios aos poucos vão se esvaziando. O nível das águas cai, expondo as margens. As ariranhas aproveitam a oportunidade para marcar seu território com seu odor na lama e areia recém-expostas. As ariranhas são uma família unida e trabalham juntas para espalhar sua urina sobre a lama fresca. É preciso uma boa dança para garantir que a margem fique totalmente impregnada pelo cheiro delas. O cheiro único dessa família não deixará dúvidas sobre quem é o dono dessa parte do Pantanal. A maioria dos rios que penetram nas áreas úmidas é grande e lamacenta. À medida que serpenteiam, depositam toneladas de sedimentos e lama. Porém, existe outro tipo de rio que alimenta o Pantanal. Um rio com uma personalidade muito diferente. Sua água é clara como cristal. Isso porque ela vem das montanhas de calcário ao redor, borbulhando do subsolo diretamente para dentro dos rios. Piraputangas patrulham estas águas translúcidas. Elas passam uma grande parte do tempo olhando para cima para as árvores que se alinham ao rio. Elas são a caça favorita dos macacos-prego. O comportamento turbulento desses macacos faz os insetos saírem de seus esconderijos e se tornarem vítimas das piraputangas. O relacionamento entre macacos e peixes vai além. Os peixes ficam de olho nos macacos. E quando os macacos se movem, os peixes os seguem. Os peixes não estão de olho apenas nos insetos que caem. Os macacos adoram frutas, incluindo figos. Porém, eles fazem muita bagunça na hora de comer. E os restos caem no rio, justamente no local onde as piraputangas estão esperando. Os peixes são oportunistas. Na verdade, as piraputangas são importantes para as árvores. Assim como os macacos, elas espalham as sementes. Estes peixes seguem os macacos para obterem uma refeição fácil. Mas não são totalmente dependentes deles. Quando os macacos partem, os peixes precisam se virar sozinhos. E assim, se alimentam das frutas que pendem próximas à água. E assim, se alimentam a água. Quando os macacos partem, os peixes precisam se incidence para as árvores. Então, as coisas precisam se alimentarem. Então, as coisas precisam se alimentarem. Mas não são tão importantes para as árvores. E assim, se alimentam as árvores. Então, as coisas precisam se alimentarem. As piraputangas comem tanto carne quanto frutas e até ajustam suas enzimas digestivas para se adaptarem ao que elas comem. Com uma riqueza tão grande de peixes, não é surpresa que haja predadores rondando. A sucuri é a maior cobra da América do Sul. Ela pode chegar até 8 metros de comprimento. A cobra fica bem mais à vontade na água do que em terra. E esta está procurando uma refeição. Os enormes olhos da cobra estão turvos e sua visão debilitada, pois ela está prestes a trocar de pele. Contudo, a sucuri usa a língua mesmo debaixo d'água à medida que vasculha as fossas em meio às rochas à procura de bagres. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desta vez, a sucuri não teve sorte. Os rios com rochas calcárias e seu fluxo constante são a exceção. Todas as outras regiões do Pantanal estão secando. A grama cresce, onde antes havia lençóis d'água. Os lagos estão engolindo. Eles são o local de estranho desempenho. Jacarés machos demonstram sua força levantando a cabeça e a cauda acima da árvore. As vibrações produzem um infrassom. O infrassom atravessa a água opaca e chega às fêmeas. E aí . . . O movimento das mandíbulas e da cabeça produz sons com uma frequência mais alta, facilmente localizados, permitindo que as cenas encontrem o macho de sua escolha. Depois de toda essa exibição, o acasalamento se torna um momento gentil, em que a fêmea se aproxima e se esfrega no macho escolhido. A fêmea é a fêmea, a fêmea é a fêmea. As capivaras assistem, de uma distância segura. Elas são os maiores roedores do mundo. Os machos podem chegar a pesar mais de 50 quilos, e isso os permite girar um jacaré. A estação das secas é o período mais crítico para as capivaras. Elas cavoucam a lama à procura de vegetação aquática. Sua necessidade de se alimentar é maior do que a necessidade de evitar os jacarés. Os jacarés que estão acasalando ficam de olho em sua maior inimiga, a onça-pintada. O macho ainda tem as cicatrizes de seu último encontro amoroso. Agora que essa terra está emergindo das enchentes, a velha onça pode ir para longe, para buscar outra companheira e para caçar. O nível da água caiu mais de um metro e continua descendo. Os lagos estão se transformando em poças, e as poças estão se esvaziando para dentro dos rios. As aliranhas estão ansiosas. A família é composta pelos pais e seus filhotes de diferentes idades. Hoje, os pais trouxeram os filhotes para a sua primeira experiência na água. Curiosamente, para criaturas tão aquáticas, os filhotes precisam aprender a nadar. Eles têm vários treinadores ávidos em seus irmãos e irmãs mais velhos. Depois de um começo excitante, este filhote parece estar pegando o jeito. Embora a flutuabilidade ainda seja um problema. As aliranhas mais velhas ficam de olho nos iniciantes. Os filhotes ainda parecem hesitantes. Levarão tempo ainda até que eles sejam verdadeiros bebês aquáticos. É preciso restabelecer a confiança. Opa! 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 Depois que os filhotes se tornam nadadores competentes, a família pode levá-los para pescar. Eles caçam em grupos. Os peixes estão concentrados nos rios. Arirangas adultas comem até 3 quilos de peixes por dia. Bagres são o item principal do cardápio, pois são vagarosos e tendem a ficar em um só lugar. Portanto, tornam-se mais fáceis de pescar. Fáceis de pescar, mas nem tão fáceis de comer. O bagre ergue e trava seus espinhos, tornando o bocado difícil para comer. As arirangas rapidamente enchem a barriga e a família sai para patrulhar sua sessão no Pantanal. Elas têm sua força nos números e parecem não se assustar com nada. Nem da onça elas têm medo. Não há registros de que uma onça tenha matado uma ariranha adulta e a onça não é páreo para as ariranhas, desde que elas continuem na água. Não há registros de que uma onça não se assustou. A intensa radiação solar está perturbando todos os animais. A família de ariranha se esconde do sol do meio-dia. Quando fica quente demais, elas vão para a água. Os filhotes cresceram, mas continuam sendo filhotes que querem brincar. E aí? Não há registros de que uma onça não se assustou. A CIDADE NO BRASIL Os grandes selinos perambulam durante o auge do sol. Elas até caçam no calor do dia. As ariranhas não são seu alvo. As onças encontram suas vítimas movendo-se devagar e usando sua camuflagem quase perfeita. Mas na maioria das vezes, a presa foge. A onça ataca de seu esconderijo, se esgueirando por trás de seu alvo. Ela é bem capaz de emboscar animais maiores que ela. A CIDADE NO BRASIL Para seu tamanho, a onça tem a mordida mais forte de todos os selinos. Ela esmaga o crânio de sua vítima, paralisando-a. O jacaré servirá de alimento para a onça durante vários dias. A água continua a evaporar, deixando a terra seca e poças lamacentas. Os jacarés estão concentrados em bolsões ainda menores de água. Eles já comeram todos os peixes daqui. Precisarão partir em breve ou se tornarão vítimas da estação da seca. A situação é insuportável. Os jacarés só saem sob o frescor da noite. Estes répteis não foram projetados para viagens de longa distância. Seu andar lento é ineficiente, mas eles têm que procurar novas lagoas. Este jacaré precisa encontrar uma nova lagoa sem demora ou morrerá de exaustão. O jacarés tem apenas as horas da escuridão para encontrar um lar menos lotado. De manhã, alguns ainda procuram. Mas a maioria já encontrou um novo lar. Por enquanto, algumas poças ainda têm peixes. A trégua para os répteis é temporária, pois o Pantanal continua a secar e as poças estão se tornando cada vez mais escassas. Algumas sessões do Pantanal lembram mais um deserto do que um pântano. A água está evaporando ainda mais depressa. O que antes eram lagos, agora são meras poças. Os peixes estão presos, tentando respirar em lama líquida. Eles são caçados pelos tuiuius e pelos cabeças secas. As aves usam os pés para sentir os peixes nas águas opacas. O tuiuiu mergulha o bico quando sente que ali há um peixe. Já os cabeças secas têm uma técnica diferente. Eles enfiam o bico na água, esperando pelo toque de uma nadadeira ou escama. O que é calamidade para os peixes é sorte para as aves. É assim que o mundo desordenado do Pantanal funciona. Muitos dos peixes são comidos ou enterrados na lama, mas alguns sobrevivem nos rios e nos poucos lagos que permanecem. E as coisas estão prestes a mudar. Após meses de seca, o Pantanal se transforma. A chuva já estava caindo nas montanhas ao redor e agora chega ao Pantanal propriamente dito. A água se espalha pela vasta planície. Esta é uma das maravilhas do mundo natural. O período das cheias. A enchente. Ela transforma uma área do tamanho da Grã-Bretanha em um mundo espelhado. As águas irão subir mais de dois metros e a situação será esta por meses. As onças pintadas estão tão em casa nesse novo mundo aquático quanto na época da seca. O nível cada vez mais alto das águas expulsou uma vítima da estação da seca. Nem todos os jacarés conseguiram chegar a abrigos seguros. Cheio de gases, um deles se torna um restaurante flutuante para os abutres. os abigos sem problemas. O corporations chegam aos prados. Esta é a hora dos peixes. Os sobreviventes se deslocam para as planícies inundadas e se alimentam dos muitos insetos afogados. Os peixes estão espalhados por milhares de hectares e são difíceis de encontrar. Para os pássaros, a sorte tem oscilado desde o banquete à fome. Muitos deixam o Pantanal juntos. Os peixes engordam rapidamente. Nesta época de abundância, as fêmeas produzem ovos e os machos começam a lutar por elas e a cortejá-las. Um jacunda macho escava sua toca. A fêmea depositará seus ovos nela. E o macho a defenderá de outros peixes, pois os ovos de um peixe podem ser a comida de outro. Os tucunarés colocam seus ovos entre as algas assim como os jacundás. Eles são altamente agressivos e precisam ser, pois seus ovos são um alvo tentador. Uma piranha fez seu ninho em um buraco nas graninhas inundadas. Ela fica de guarda contra os predadores circulantes. mas logo é ultrapassada nos números. Nem mesmo os temíveis dentes da piranha são suficientes para assustar os ladrões de ovos. Os bons tempos para os peixes duram alguns meses. Depois, os rios começam a baixar e a água começa a secar nas planícies inundadas. Este é um período perigoso para os peixes, pois eles podem facilmente ficar presos nessas grandes poças. Os peixes e jacarés voltam depressa para os canais que levam aos rios. Os animais que não voltam ao rio enfrentam um futuro incerto nos lagos que se formarão na estação seca. O Pantanal está sempre mudando e a sorte dos animais que aqui vivem muda com o aumento e a diminuição do nível das águas. Os peixes florescem na estação das chuvas e sofrem com a seca. Para os jacarés e as aves comedoras de peixes é o oposto. O destino dos animais do Pantanal está intimamente ligado às estações. A maioria dos filhotes de capivaras nasce à medida que as águas baixam. Eles são excelentes nadadores desde cedo. Eles nascem em um grupo social onde todos os adultos irão protegê-los. as capivaras as capivaras estão sempre atentas pois elas têm muitos inimigos. os filhotes enquanto os adultos vigiam os filhotes se alimentam. Eles podem mamar em qualquer uma das mães do grupo e fazem isso de forma indiscriminada. Eles irão mamar durante as primeiras 16 semanas de vida. os filhotes são os mais vulneráveis e precisam ficar perto dos adultos. Mas a curiosidade os leva a explorar. E os adultos mantêm vigia constante. A onça-pintada é um dos maiores inimigos. O felino pode atacar em terra ou na água. A ameaça é localizada. As capivaras voltam para a suposta segurança da água. mas na confusão os filhotes ficam espalhados. As capivaras se reagrupam. porém, um bebê está faltando. O Pantanal é uma terra de banquezes e fome. aqui, o destino de cada criatura depende da estação e a perda de um animal é o ganho de outro. versão Marshmallow São Paulo e, o trazem,